Queridos amigos e irmãos, o Evangelho de hoje, João capítulo 3, versículo de 16 a 21, nos lembra quanto é grande o amor de Deus por nós. Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. E a condenação está nisto. A luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. De fato, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, de modo a tornar-se claro que os seus atos são feitos segundo Deus. A revelação, iniciada no encontro com Nicodemus, continua a desenvolver-se e chega à fonte da vida, o amor do Pai que dá o seu Filho para destruir o pecado e a morte. Entrevemos neste texto duas coisas importantes, o amor e o juízo. No versículo 16 encontramos uma ideia clara, o caráter universal da obra salvadora de Cristo, que tem a sua origem na iniciativa misteriosa do amor de Deus pelos homens. O envio e a missão do Filho são a maior manifestação de um Deus que é amor. A opção fundamental do homem consiste em aceitar ou rejeitar o amor de um Pai que se revelou em Cristo. Mas este amor não julga o mundo, ilumina-o. Colocados perante a revelação do amor de Deus, há que tomar posição, acreditar em Jesus ou recusá-lo. Quem acreditar em Jesus não será condenado, mas quem o rejeitar e não acreditar no seu nome já está condenado. A causa da condenação é uma só, é a incredulidade, a recusa da palavra de Jesus. No fim deste colóquio de Jesus com Nicodemus e com cada um de nós, nada mais resta do que acolher o convite à conversão e a uma mudança radical de vida. Quem aceita Jesus e dá espaço ao amor que nos transcende, encontra o que ninguém pode alcançar por si mesmo, encontra a verdadeira vida. A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos nos lembra como Deus faz maravilhas pelos arautos da Boa Nova, porque difunde na palavra de vida. Não os preserva da prisão, mas liberta-os mais ou menos rapidamente. Às vezes a fraqueza da palavra dura uma noite, outras vezes dura anos. Mas a palavra acaba por vencer e por avançar irresistível até os confins do mundo. Basta pensar no que se passou nos primeiros três séculos da vida da Igreja. Basta pensar no que se passou nos países da ex-União Soviética. Há tantas formas de prisão e de libertação, mas Jesus acompanha o caminho da sua palavra e de vários modos. Está presente aos seus mensageiros, acampando junto deles para os libertar das opressões externas ou internas. A figura deste mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho Unigênito, a fim de que todo o que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. A ressurreição de Jesus ajuda-nos a verificar esta intenção de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo permaneceria obscuro porque o pecado dos homens levaria aparentemente a melhor e o juízo de Deus cairia inexorável sobre este pecado que afastaria definitivamente o Filho do Mundo. Jesus teria feito o possível para nos salvar, mas a malícia humana teria levado a melhor. A terra permaneceria nas sombras da morte. Mas Deus revela a sua intenção de amor ressuscitando o seu Filho, revelando assim que não quer o juízo, mas a salvação, a vida. A ressurreição manifesta a misericórdia de Deus para conosco e dá-nos uma esperança nova que jamais deve perecer, tal como Cristo ressuscitado e glorioso. O pecado está vencido, ultrapassado. Para além do pecado do homem, há uma vida nova que Deus nos oferece. Cristo amou-nos e entregou-se a Deus por nós como oferta e sacrifício de agradável odor. Para nos remir do pecado, Cristo fez a oblação de si mesmo que culminou na cruz. O Pai aceitou a oferta do Filho e o ressuscitou. Mas na origem da oblação de Cristo está o próprio Pai, que amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. E São João repete a mesma ideia na sua primeira carta. O Pai enviou o Seu Filho, Cristo Jesus, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Que bonito esta revelação. Meus irmãos, hoje começa em Aparecida a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Peço que todos rezem nesta intenção. Acompanhem os bispos neste momento tão importante em que eles vão partilhando suas alegrias, suas preocupações e vão procurando aprofundar a caminhada da Igreja. Nós iremos nos debruçar ao longo desta Assembleia Geral sobre a paróquia Comunidade de Comunidades. A pequena comunidade, ela ajuda a fazer a experiência da bondade do Senhor, da fraternidade, do amor e da misericórdia do Senhor. Que seja frutuosa esta Assembleia, que possa contribuir para aumentar a fé do nosso povo, para que as nossas comunidades sejam mais vivas, sejam mais fraternas, mais experiência de comunhão, sejam mais transparência da presença amorosa de Deus. Rezem, pois, pelos bispos na Assembleia e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.